Espere o inesperado. Ninguém previa uma guerra na Europa e que isso trouxesse graves consequências à economia global, por exemplo. Portanto, para este novo ano, espere o melhor, nos prepare-se para o pior. A flexibilidade não vai a lado nenhum. Se há coisa que a pandemia nos ensinou foi que os trabalhadores nem sempre precisam de estar todos juntos no mesmo espaço físico para o trabalho ser bem feito. E em 2022, para além do trabalho híbrido e do trabalho remoto, foi discutida uma nova forma de trabalhar a semana de 4 dias de trabalho, que arranca em Portugal já este ano. Ouvir os trabalhadores é mais importante do que nunca. Aquilo que as novas gerações procuram na hora de se candidatarem a um novo emprego nada tem a ver com aquilo que era procurado pelas gerações passadas. Agora procuram ambientes diversos, ambientes inclusivos e procuram sentir que contribuem ativamente para o sucesso de uma empresa e, como tal, esperam ser ouvidos e esperam que a sua opinião seja tida em conta. Esteja um passo ou dois à frente. Da Great Resignation ao Quiet Quitting, os fenômenos que fomos vendo acontecer em 2022 vão certamente ser grandes desafios para 2023.